A tropina, que é de certa forma também da cidade do Lubango, o jovem que tem um talento espetacular, eu particularmente sou fã. A tropina, a tropina, de onde é que vens exatamente? Olha, eu venho do Sofrio. Sofrio? Eu nasci lá, cresci lá. Só agora que mudei, agora eu tô aqui no período dos macons. E a fama subiu, então, também tem que mudar de banal. Oh, aê! Você afirado. Mas é brincadeira. Você afirado não presta. Olha, numa altura como essa, em termos de talento, nós já sabemos que você tem, né? Criatividade. Onde é que vais buscar a tua imaginação e a tua criatividade? Principalmente naquilo que diz respeito às performances. Olha, normalmente eu gosto de ser eu. Ok. Estás a ver? E quem é você? Tipo, tá tudo bem que eu me inspiro noutras pessoas, mas... Oh, afinal também copias? Eu tenho... Inspirar-se é copiar, né? Não. Ah, ok. É bem diferente. É do tipo, eu me inspiro no artista que nem faz o que eu faço. Ok. Desabezes. Eu me inspiro no Bad Bunny, que é um artista colombiano. Ok. Mas não faz rap. Ok. Não faz trap. Ok. Não se mexe com eu. Mas ele transmite uma energia fixa. Eu me exprobando um monstro, mas o monstro nem faz o que eu faço. Uhum. Interessante. Então, tem que ver aí. Sim, sim, senhora. Quer dizer, você vai buscar essa inspiração noutras pessoas, quer dizer, vai fazendo também uma certa mutação, né? Sim, sim. Em função daquilo que os outros te apresentam, você vai fazendo alguma alteração. Sim, sim. Dentro desse elemento, como músico aqui na nossa banda, como é que você vê o cenário, por exemplo, da arte na nossa banda? Olha, graças a Deus, agora estamos num nível fixe. Não é agora, né? Eu digo agora, porque é agora que se calhar eu tô a ver. Ok. Ok. E aí, eu comecei... Estás a começar a sentir já uma energia muito positiva na tua arte, no que você apresenta? Graças a Deus, já, já, já sim. Ok. E antes não sentias isso? Não, eu acredito que tudo é um processo. Ok. E quando se trata de processo, no início, não é como no fim, estás a ver? Claramente. Tu estás há quanto tempo a fazer isso que tu fazes? Olha, eu comecei a cantar em 2015. E o que é que tu fazes? Eu comecei a cantar em 2015. Faço rap, mas cantava Kuduro. Ok. Mas nunca tive a oportunidade de entrar num estúdio para cantar Kuduro. Quer dizer, foste Kudurista? Ia, mas nunca cantei, tipo, nunca basei para um estúdio e cantar... Um Kudurista que nunca canta. Ia, mas eu escrevia, eu escrevia. Quer dizer, ok, só escrevias para outras pessoas ou para si mesmo? Não, para mim era, eu era puto, então não escrevia mesmo para mim. Ok. Para isso, mostrando as Kutas que cantavam lá na banha. As Kutas roubavam em rima. Olha, todo mundo parece que já foi Kudurista, né? Também já foste Kudurista, né? Não, não te pergunto. Olha, todo mundo já foi Kudurista. Eu sou da opinião que todo angolano tem uma veia de Kudurista. Ok. Todo, independentemente do gênero, de música. Ou seja, nessa altura, você também te vestes essa veia? Ou tens, no caso? Tenho, tenho. Tens a veia de artista Kudurista ou mais a veia de artista rapista? Mais de um Kudurista. Mais do Kudurista, por causa das performances que tu fazes, a nível de dança e tudo mais. Eu sou muito fã dos Kuduristas. Ok, por causa do quê? Da paranoia que eles trazem? Eu acredito que eles são mais livres que os rappers. Ah, é? Yeah, eu acredito que os Kuduristas são mais livres, os Kuduristas são mais malucos. O que eles pensaram e vão fazer agora, está a ver? Tudo por conta, talvez é porque em termos de origem, né? Em termos de origem, nós vamos lá nos inspirar daquelas pessoas que inventaram o rapper. Por exemplo, quem inventou o rap são os norte-americanos, no caso. E os jamaicanos, né? Ou seja, na divulgação... Ou seja, na expulsão da própria arte, né? Eles padronizaram alguma coisa. Padronizaram a música, padronizaram o rapper, naquele estilo. Então, você talvez esteja a fazer menção em função do que nós, angolanos, não padronizamos o Kudur. Temos um Kudur em termos de paranoia, muita loucura. Será que é nessa perspectiva que tu estás a te referir? É mesmo nessa perspectiva. Eles são mais livres. Eu sou muito fã. Se eu não fizesse rap, eu ia continuar a fazer Kudur até hoje. Ou seria mesmo a tropina, o Kudurista. Sim, senhora. A tropina. Por que a tropina? A tropina é porque eu sou raro e eu sou uma droga para o Guadui que me consome. Como assim? Não percebi. Explica lá melhor. A tropina é uma droga. Ah, a tropina é uma droga. É proveniente da planta beladona. Ok. Interessante. Os militares utilizavam, mas os médicos, os enfermeiros sabem o que... Os militares? Sabem o que... Não, não é uma droga de... Olha, na história, né? Na história... Pois. Na história, os militares usavam, né? Usavam quando estão para ir combater, mano. Ok, certamente. É, porque aquilo... Eu acho que aquilo te põe imune a tudo. Você não vai sentir fome, você não vai sentir necessidade de fazer qualquer coisa, tá sabe? É só mesmo ir combater e combater. Assim que você voltar, e aí depois os danos... Sim, senhora, sim, senhora. Não, mas talvez é por conta mesmo dessa performance que tu trazes, né? Sim. Dentro daquilo que tu trazes, que chega a ser muito único, como é que tu te vês, por exemplo, né, em termos de criatividade, de imaginação, se tu já estás a trazer tudo. Olha, cada dia é um dia. Pois. Cada dia é um dia e... Hoje isso aconteceu uma loucura, extremamente, mano, acredita que amanhã vai acontecer o que supera aquela. Ok. Yeah. Para ti, já foi o que é que já foi capaz de fazer, é, quando mesmo da tua atuação? O que? Eu pulei da onde eu ir. Sim. Eu já ouvi dizer que o Bruce Lee morreu porque tentou fazer um filme em vida real. Você cuidado. Fala aí. Fala aí. Olha. Eu só sei que eu pulei de uma banda. Mas bem distante, memo. Pulei de uma banda. Escapei, caiu com as colunas. Será que foi no show da UNIT? Já no show da UNIT? Não, mano. Não é. Não é. Não é. Tá aqui a mim. Mas no show da UNIT, o palco estava muito distante do chão. Do chão, pois. Mas eu tive que sair do palco para o chão. Mas é tudo. Mas acho que vale a pena, às vezes, tentar correr esse risco por causa daquele feedback, com a adrenalina que está sentindo no momento. Por isso que é adrenalina, mano. Quando é adrenalina, você não viu o que é que você está a fazer. Você quando está sobre efeito de álcool, de droga. Então, você estava normalmente quando a tua... Não, eu já sou. Eu já sou. Eu já sou. Eu posso não ingerir. Eu posso não ingerir, mas eu já sou. Tá vendo? Ok. Eu sou a droga. Você é a droga. Yeah. Mas nunca alguém te disse que quando você está a fazer a sua performance, está a fazer as suas atuações, tu fazes com efeitos de drogas? Já, já. Olha, lembro daqui de uma atividade que você passou na Marginal Bar. Na Marginal Bar que eu fui convidado e o meu time também, o Celira, o Reis e o Pac e o Wellness Day. Assim que eu acabo de cantar, vou me sentar, ou sentar ao lado de um tropa que ficou muito assustado. Ok. Por quê? Porque eu quando estou no palco sou uma outra pessoa. Certo. E quando desço, também sou outra pessoa. De outro, mostrei tanta energia no palco, mas quando estive assim mesmo no palco, no cadrão e tal, bem calmo, e por não se passa nada, como o boneco, o Ted, um rala para o Ted. Um rala. O Ted na vida real fala, né? Esse fala, o teu fala também? Já, fala, 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 fala assim. Olha, eu sou de boa, nós estamos aqui a conversar com esse jovem que eu tenho uma performance única, chama-se Atropina, por ser uma droga. Atropina, dentro da tua musicalidade, a tua arte, nós temos visto que você tem exatamente se apresentado na internet como uma personagem, tu criaste uma personagem. Porquê que criaste aquela personagem e porquê que, ou seja, porquê que criaste aquela personagem e porquê que sou desta vida agora, nesta personagem? Olha, a gente só faz, a gente dificilmente projeta as coisas, você vê? Do tipo, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Ok. Mas amanhã eu sei que eu vou fazer qualquer coisa. Está-se a ver? Percebe. Na verdade, a gente criou essas coisas como uma maneira, né? Uma tipo, uma maneira de subsaír, sabe? Porque a gente trabalha com os fãs e é a mente que a gente está a trabalhar com eles. Um n***o quando é tofã, nem que você lança uma cena podre, é tofã, ele vai partilhar aquilo, está-se a ver? Eu tenho muitos fãs com uma personagem de bêbado. Ok. Muitos que não sabem que eu canto, mas quando eles descobrem que eu canto, passam a gostar da minha música. Está-se a ver? Então é essa a estratégia que a gente utiliza. Há quem diga que a nossa geração é a geração dos artistas, ou seja, há quem diga que a geração dos músicos, principalmente do Lubango, é a geração do TikTok. E eles não estão a fazer rap como tal. Como é que você avalia essa afirmação? Não estamos a fazer rap como tal? Vocês não estão a fazer... Vocês são... Como é que eu diria? Como alguém disse... Vocês são tiktokers, vocês são rappers. Ok, ok, ok. Como é que é ser tiktokers? Tipo, qual é a diferença? Criador de conteúdos digitais, né? Simplesmente estão a juntar a vossa musicalidade, né? E exatamente com a plataforma. Claramente que eu entendo que isso é uma estratégia de marketing, né? Mas as pessoas dizem que tanto você, o Celiras, o Kid, no caso, vocês não são rappers como tal. Perderam a essência, né? Agora vocês são os tiktokers. Vou te falar uma cena, velho. Fala. Nem que a gente passar dois anos sem cantar, ninguém vai conseguir fazer aquilo que a gente faz. Ok. Está a ver? É do tipo, a gente pode ser influencer digital, mas ninguém consegue fazer aquilo que a gente faz quando a gente vira para o rap. Nessa senda, quando, por exemplo, dos prêmios Tundavala, quando estávamos a selecionar os artistas que poderiam exatamente participar, eu, pronto, estava a fazer parte também do do leque de artistas que poderiam exatamente selecionar o pessoal, né? Sim. Por conta do trabalho que nós temos feito. Entretanto, quer dizer, vocês têm que ser bons amigos, vocês podem se meter lá. Brincadeira. Entretanto, entretanto, o país é dos amigos, não é isso? E, entretanto... Não, mas é mesmo nas brincadeiras que se fala coisa séria. É verdade. Acreditaram, né? Olha, entretanto, na seleção dos artistas e tudo mais, na personalidade, como é que eu diria? Estava-se a discutir muito a personalidade do Celiras. Quando falávamos de rappers, falavam que não, esse não é rapper. Esse é TikToker. Deveria ir na categoria TikToker. Pronto, não, exatamente, a questão não vai para o Celiras, mas vai para ti, né? Porque estamos a falar contigo. Você também está nesse ramo e a criar esse tipo de conteúdo. Qual é a sua observação em relação a isso? O que tens a dizer em relação a essa questão? Tipo, a gente faz acontecer, mano. Estás a ver? Tanto faz. Como influencer e como rapper. Ok. Para uma pessoa que tira 95% de conteúdos digitais, né? Para as pessoas e disponibiliza 5%, como é que poderíamos definir como rapper, por exemplo? Pensaste que seria fácil, né? É assim. Por influencer digital, 10% mais para rapper, 1%. Significa que o rap é, mas é muito mais importante, é muito mais duro que um influencer digital. Ou por 80% como influencer digital e 5% como rapper. Como é que as pessoas se podiam definir? Se você traz mais conteúdo do ponto de vista digital em relação do ponto de vista artístico, musical no caso, né? Se bem que você está a fazer uma miscelánea aí. Sim, olha, vamos começar assim. Ok. Ninguém faz o que a gente faz. Ok. É o Celiras e o Lukid. A gente mistura, nós não deixamos o rap. Ok. A gente põe o rap no humor que a gente faz. Estás a ver? Ok. Isso não significa que a gente tem menos rapper. Não significa que a gente tem menos rapper. O Celiras é o best rapper da região sul e não só da Angola. Ok. Afirmo isso. Ok. Lukid é um nega de ele tirar o chapéu. Mas são as negas mais fodidas no TikTok. Ok. Está a ver? Perceba. Só temos essa qualidade. Ok. Ou seja... Muita confusão do people, só. Ou seja, o pessoal é que está a fazer essa determinada confusão. Sim, sim. Mas não é fruto daquilo que vocês entregam mais? Por exemplo, né? Se eu corto mais cabelo, né? Em relação, por exemplo, a fazer comunicação, eu serei, de certa forma, qualificado como barbeiro. Yeah, 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 yeah. Até que faz sentido, né? Pois. Nessa perspectiva daí é que eu te questiono. Em detrimento daquilo que vocês apresentam. Que você, no teu caso, apresenta. Yeah, yeah. É assim. Nós não somos TikToks. Tu tens quantas músicas? Diga só. Muitas músicas, mano. Muitas. Agora tu vai falar muito. Eu tenho muitas músicas. Olha, a pessoa que mais grava... Eu não sei. Eu não sei. Tipo... O Celera me disse, eu sou a pessoa que mais grava, mano. És goleiro também. Eu gravo. Eu passo, eu passo todo dia no estúdio. Todo dia no estúdio. Não tem como. Tá vendo? Mas é só mesmo aquela de disponibilizar. A gente continua a fazer. Ok. Mas a gente não disponibiliza assim tudo. Sim, sim. É só uma maneira de pensar, de projetar. Ok. Está a ver? Porque nós temos uma missão, então queremos chegar até lá. Sim, sim. Então, e não se chega até lá, expondo todo o nosso material. Está a ver agora? Conheça o Beba do MC, né? Ok. Daqui vou lançar Wakanda. Depois volto novamente com o Beba do MC. Mas isso depois não traz conflitos de personalidades? Não, não traz. É uma coisa alimentar. Vê lá, por exemplo, né? Tu estás a te posicionar como um Beba do MC. E o Beba do MC é fudido. Sim, claro. Eu conheço as duas personagens, né? E eu sei que as duas personagens têm power. Sim, sim. Mas em detrimento do entregar ao público, isso não te traz o conflito de personalidade. Há quem, por exemplo, você vai numa atividade e diga assim. Mano, não faz isso. Faz aquela personagem que tu tens feito. Mas não sou artista. Ok. Eu sou artista, é doente, depois isso, isso tem mesmo a ver com cultura, mano. Nós ainda não estamos bem preparados para isso. Mas lá, já na diáspora e tal, fazem isso. Os cantores, a maior parte dos cantores, vamos mesmo falar dos Estados Unidos, a maior parte dos cantores são atores. Ok. Estão a ver? Estão a ver? Tipo, uma coisa sustenta a outra. Uma coisa sustenta a outra, mano. Pô, rap não dá com bu, mas outra coisa vai dar com bu. Se a outra coisa não der com bu, rap vai dar com bu. Estão a ver? Olha, fruto daquilo que vocês têm feito em detrimento das publicações e não publicações, vocês também têm, temos visto que parece que em termos de conteúdos digitais tem sido mais, tem sido maior, né? Com maior destaque, com maior relevância. Entendo que é uma questão para que nós possamos exatamente ver o potencial que você tem. Para aqueles que são os teus seguidores, que acham que você é só simplesmente tiktoker e vem fazer essa confusão de personalidade, o que tens a dizer? E qual é a recomendação e a observação que você faz? Tipo, eu não me posiciono, né? Eu acho que de tudo isso o mais importante é o que eu penso. Ok. Sim, claramente. Eu não me posiciono como tiktoker, eu me posiciono como rapper. Eu sou o best fucking trap, tá, sabe? Eu me posiciono como rapper, não como, 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 como um tiktoker. Se houver uma organização a eleger, tipo, se não me perguntarem, até podem meter como influencer digital. Ok. Mas se virem ter comigo, eu vou, 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 vou dizer não. Não, não. Influência digital não. Participarias numa categoria de influência digital? Sim, participaria. Participaria, participaria. Oh, participaria. É básico. Tudo para ganhar engajamento. É um rato para os bruxos. Alê? Você não me sabe, cara. Alê? Alê? Olha a verdade, olha a verdade, olha a verdade, canta. Olha, eu vou, vamos, vamos. Para os números. Para os números, mano. Estamos a lutar para os números. Não é para, é para esse engajamento, depois de tirar a mente nos minhas cérebros. Olha, nós temos uma missão. Ok. Os artistas aqui. A missão é, tipo, potencializar a banda. Ok. Está a ver? E graças a Deus a gente está conseguindo, independentemente do caminho que a gente vai trilhar, mas desde que potencialize a banda, estamos ono, mano. Não, mas há uma coisa que deve ser claro e, tipo, é um propício para vós, que está a mudar o cenário, está a ver? Está a mudar o cenário da banda, mas nós também queremos ver o que vocês têm de musicalidade de verdade. É assim, quando tu descobrires quem é o bêbado, você vai descobrir que o bêbado é o Atropina. Ok. E quando tu descobrires quem é o Atropina, você vai saber o que o Atropina faz. Ok. E quando você descobriu o que o Atropina faz, pode falar o quê? O Atropina é o quê? É o bêbado. É o bêbado. É o bêbado. Atropina. Atropina. Tens que me convidar nunca no conteúdo. Tens que me convidar, tens que me convidar, tens que me convidar. Olha, literalmente nós estamos aqui a conversar com o Atropina, uma conversa leve e para esclarecermos algumas situações que vêm acontecendo a nível do seio dos artistas. Dentro desse elemento, não exatamente trazer comparações e não exatamente trazermos aqui, a gente, não exatamente trazermos conflitos, hein? Perceba bem. Tu não tens te visto, tu tens te comparado muito, ou seja, as pessoas te comparam muito em termos de talento, de engajamento com o Celiras e o Lil Kid. Olha, graças a Deus. Mano, você é mais bom que esses gajos, esses não são nada. Então, eu sou puxos, mas são muito falsos, mano, mas vou responder aí o outro. Olha, acontece, acontece assim, as pessoas dizem mesmo, tá vendo, dizem, dizem, mas é só mesmo do ponto de vista de cada um, mas dentro, tipo, graças a Deus, eu não sei se me iludem, mas gang, eu tô no top 3, se calhar dos artistas daqui da banda, tipo os fudidos mesmo, é mesmo o primeiro. Celiras Day, Lil Kid, Lil Kid, eu. Eu, eu não entendi. Sim, é mesmo pra não falar. Ah, tá, tá, tá. Tá bem, quer dizer, quer dizer, você tá no top 3, no caso, né? Yes. Mas desse top 3, você não é mais fudido que ele? Não, não sou. não é assim você não consegue fazer o que eu faço com perfeição e eu também não consigo fazer e eu não consigo fazer o que eu sei que ela faz na perfeição claramente você lê o último nível mano eu também não consigo fazer o que o que tu faz eu sou bem fantasma do do que é mas você mas o que não consegue fazer o que eu faço é a literalmente cada um tem sua particularidade tem a sua parte de lá se não estiver os três numa atividade não vão vibrar que seria vão vibrar os números já pensaste em fazer uma cena eles três seria uma uma seria uma cena extremamente rija até nem sobre ele é bem para todas as organizações daqui da banho essa aí é a proposta mas eu sempre eu sempre me destaco entre eles os três mas a ver eles eles são maiores em termos de números e talento e de fama ou de talento você é você é um fudido mas eu estava só se levantar aqui gostam cidade humilde lá no fundo já sabe mas nós entendemos exatamente o que tu tá a falar olha a mais do que falar e fazer ok mais do que falar e fazer eu quero sentir a tua capacidade criativa principalmente no que tange a rompimento o freestyle porque totalmente apresentas como rompimento ou seja como rompidor naquela perspectiva de saber então que tanto na perspectiva de bêbado tanto na perspectiva que tu te sentes confortável podemos pode ser mano podemos né deixa abaixar aqui o som para que depois olhe eu sinto bola esse é aquele momento é mais esperado a tropina ele vai dar aqui o ar da sua graça com seu talento improvisado aqui temos computador temos Daniel Alfredo Bruno qualquer coisa você poderá dar aqui o guarda sua graça a bola de contigo uma cota é da voz em uma cota eu sou muito cota eu sou gladiador mais inteligente eu sou gladiador mais inteligente eu sou gladiador mais inteligente de sair três vezes não diariamente eu saio no quadro de honra meu caro cidadão ea 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 enquanto a ti ouvir dizer que saíste no quadro ea instalação opa eu fico muito fodido com as negas só dizem que a tropina tu consome não é segredo é segredo é segredo você bebe muito você bebe todo dia todo dia não mano ou não liga eu sei que tudo inveja e a e eu não bebo todo dia eu bebo cerveja você só e eu sou para negola meu eu não faço publicidade não somos parceiros eu vou andar de graça ou que eu não tô com só não é segredo é segredo é segredo eu vou tomar conversar mesmo é segredo Não, é o que você disse. É o que você disse. Não, que eu não consumo? Não, eu disse que é segredo. Consomes. Eu disse que é segredo. É o segredo. É a grande idade. Aí. Olha, gente boa, nós estamos aqui com a Trifina numa conversa descontraída e claramente você é o nosso convidado exatamente a acompanhar essa entrevista. Olha, depois de tu te posicionares como bêbado MC, em termos de engajamento, tu te sentes que já chegaste lá ou ainda precisas exatamente crescer? Não, falta muito. Falta muito. Eu ainda nem cheguei no meio, mano. Não chegaste no meio? Não, não cheguei no meio. Tanto é do Edu, 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 tipo... Eu tenho muitos fãs, mas ainda não conseguem, tipo, chegar até a mim, tá sabendo? É, Edu, 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 tipo, eu tenho muito, muito mais fãs na rua, que na page, vamos falar mesmo da página. Ah, é? É, porque isso é tudo, porque eu comecei tarde. Comecei com Celiras, não sei o que, mas quanto e tal, 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 todo o Pipo pensa. Faz parte do... Não, não, faz parte. Ok. Pensa que eu ainda não tenho uma página, pensa que eu ainda não tenho uma página minha. Ok. Mas já estamos a chegar lá, o Pipo já está da conta. Certamente. Olha, com quem você trabalha exatamente? Eu trabalho com a Cheesy Record, Império, é minha produtora, na qual faz parte do Celiras, eu, Reis, Pac e Wellness Day. Ok. E a Front League, que é a minha agência. Tanto, deixa uma olhada. Atrasunha, queremos sentir aqui uma das músicas que eu te sinto desconfortável e dar um cheirinho para o pessoal também sentir aqui o peso da letra. Peso da letra? Qual? Põe o Brigiddy. Brigiddy. Yeah. Essa aqui mesmo, né? Yeah. Deixa lá fazer o repetílio. É. Ah, vamos lá ver. Essa aqui, né? Yeah. Queremos sentir aqui o peso da letra do Atropina. E, 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 Patropina, you know, Patropina, you know, that'll kill day. Ah, 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 maluco, go. Grrr, oi, ya. É o Rato, grrr. Yeah, yeah. Niggas é tentar ir, vou encontrar a tropa, mas é tipo como Xenú vai dar. Ah, oh, tu n'esiposi à tuVos De. Ce quebo jo é aquela boa aourse проблема, so time ya, e- Eye ah, ah! Eu quero com streaming, behavioral! μέoto de Fitt's Lam, 보시a我 traditionally deamis, eu- Sime何afie lav часов queson de novoaws motos sairáno seulesse e fazer o cabelo. Pregiddy, Pregiddy. Pregiddy. De uma pétra em cada anap. Pregiddy. Pregiddy. A des cuisos de noches 있었 worlds. Pregiddy. Pregiddy? Pregiddy. De uma pétra em cada anap. Pregiddy. Pregiddy. A des cuisos de noches sonuers relação, Me disseram que um anjo não seria nafim Naf, nafim Agora aquela tua dama que vim me chamar de papim Niga me gostava, agora todo mundo quer like mim Querem me matar, não make sem senso, was papim Eu to trancado no mundo, uma nigga relaxa que aqui vai sair coisa boa To na vila na comer um hambúrguer por causa de fome, encheu os falantoa Sou o melhor trofe da banana, na rede acho que também falta só uma coroa Já não namoro com o que desabri a minha lista de prêmios, quero uma coroa Brigadinho, brigadinho, tem uma api tranca da naná Brigadinho, brigadinho, a tua pastor curta Brigadinho, brigadinho, tem uma api tranca da naná Brigadinho, brigadinho, a tua pastor curta Já cortei meu fã não liga, vossos dicksockers Deixa tá comigo, nigga, give me paper Logo peito com esse negação, mas eu não liga preocupado Mas eu não liga preocupado, vou fazer um motivo Fazer uns burros no game, em menos de dois dias me vieram com feng Esses niggas são pinturas, não tem cura Veio a procura do niggas que cura Eu sei que os niggas tão correva, porque um gajo tá no topo Vou olhar bem para minha cara, vou sou niggas muito louco Dois prêmios em um ano, isso ainda é muito pouco Não pensa que eu sou coluna, da maneira que eu toco O niggas vitalício com esse vício fica tipo Posso cantar à toa, mas eu sei que vai te cuia Dizem que eu não tenho barras Essa dica é do niggas que queria me copiar Niggas aceitaria, vou cantar trocar mais o tempo como o Xeno Vai dar Olha eu sou suau Quem só faz e quem sabe tem espaço aqui É verdade, a tropina Briga, 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 significa quem? Eu sou bestefa que não, rapaz Vocês também? Te apanha Te apanha Vocês tenham muitos problemas Grande a tropina A tropina, dentro dos elementos que você destaca Como artistas da banda e tudo mais Quais são as tuas grandes metas? Exatamente Olha eu só quero ser grande Eu só quero ser grande No mercado mesmo nacional ou mundial Eu não tenho limite Eu não tenho limite Não tenho mesmo limite Mas eu quero conhecer O Rick Rose Tá saber? Eu quero também que eles me admirem Tá saber? E aí então Tá longe mesmo Mas até quando eu chegar lá Vou querer mais outra coisa Não tem um limite Ou seja, dentro Dentro dos elementos que exatamente Você quer chegar onde quer chegar Que eles são patamares Sempre assim Sempre assim Sempre assim Já te falaram que esse é rato do esgoto mano Mas antes desse é muito obrigado Nunca te falaram Yeah, yeah, yeah Esse é rato do esgoto É a mano É nova Não fica atrapalhado É mesmo sua mão Ainda não disponibiliza aí O susto maior Tu trap Meu nome na grelha é tu lama Eu vou jogar com o videoclip Desde que eu vou no palco E o teto Quando é que a gente vai gravar Quando é que a gente vai gravar o vídeo O videoclip Uma gente Fecha 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 No palco no teto É pouco de wanga É difícil acabar com o reinado Minha tropa controla Wakanda 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 Mano, eu tenho agora uma ciência Cinco prêmios só em um ano Querem vir falar de concorrência? Porro! Achas que pesam as sina Ele nas deram com uma parra assassina Papo é uma dama, o dia seguinte Meu velho me disse que é minha prima Wakanda 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 forever Wakanda 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 forever Wakanda 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 quando o cara vê meu filho Também não esqueça atenção na dama, mas calma O assunto não é esse, quando penso no rap aborrece Eu valorizo o meu estresse, eles querem ver como esse Querem vir contra mim, niga e uai uai Logo em miga tem uai dai E se gostam mesmo falecer, mas quando não gostam não lhes dão barai Rap revelação 2 vezes no ano Num estalar de dedo vos causo dano Tava pra responder o bife do mano Será que quero passar no MC? Quero mais cash, coitada da ex Será que é vindo, blanca coitada perdeu a fecha Fica atrapalhado, é mesmo sua mão só passar na sua banda O sustado maior do trap, meu nome na grelha dos rambas Me desculpou no papo e o dedo tão pouco Oxi, olha pra tu falar, essa música tem tudo pra bater a nível nacional Ô gente, afinal qual é o teu problema? Estás com inveja ou que? É que investe mais, você faz um investirio Tá inseguro, tá inseguro Tá inseguro? Ele quer te louvar mais que mais Não, porque vocês tão assim, né? Se eu aparecer uma oportunidade pra furar Não, mas bom, o talento, o talento, nós aqui todo mundo tá Já sabemos que o talento é aquele Mas dentro desse elemento você já sabe como é que é Olha gente boa, estamos quase, quase a terminar a nossa conversa Exatamente com o nosso convidado de hoje Essa é a tropina Aqui no Lubango, em termos do talento nós estamos bem servidos E tem uma coisa interessante É que parece que temos três feras Tipo, três mesmo assim Ponta de lança Tipo, yeah Temos mais Temos mais Temos mais Temos mais Temos mais Eu acho que também, tipo, pra os todos trabalhar mesmo a sério Eu acho que somos os quatro Ok Sem, 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 sem Sem despremer a outros Sim, sem despremer a outros Sim, sim Acrescenta o rap gang, tá vendo? O rap gang também tá, 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 tá Potencializa a banda e tal Não, aquele já em termos de coisa, de números é o vosso chefe Não, não mereu não Não mereu não Não fale números no seu presbite É qual então? Engajamento Engajamento é como assim? Não fale nas redes sociais É como? Tá falando na vida real Não, mesmo na vida real Não quero admitir né Mano, mais, 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 mais pra ser sincero É como comparar de burro com que desabriam na lista de bem-gulheron Mas não vamos comparar o rap gang com o Celera É, em termos de... Não me extenso, bro Em termos de... Em termos de número, em termos de música, em termos... Dica em mais Não Ah, se quer dizer em termos de loucuras, o cara só no parco? Claro, não vamos comparar o rap gang e o Lira Eu falo, eu falo na perspectiva do... De nome, porque ele hoje em dia já é conhecido a nível nacional, no caso Mas a Celera é mais fudida Pode ser Eu, por exemplo, sou boi fã do Coz, né? Do rap gang? Do Kid, sou boi fã do Celera Eu sou boi fã dos artistas Quem faz, né? Você é artista que faz bem? Se você tô fã É fudido, é bá Ô, você, você, você decide... Você decide... Você decide... Você to fã É claro, tem que sentir primeiro o vídeo Também fica mofã ainda Não, eu já sou tão fã Ô, você acha que o seu trouxe aqui é o que? É o posto de si, mano Olha, gente, estamos aqui praticamente a terminar Olha, tem mais uma coisa que eu... Que não perguntei exatamente Que eu gostaria de levar ao público Ao nosso público Principalmente Brevemente Temos o lançamento Da música Wakanda Ok Temos o lançamento com videoclip Porque não podemos disponibilizar a música fácil Infelizmente Porque a imagem vem demais Do que o áudio sobe Pega bem o microfone Pega Por que vocês estão fazendo? Pô, vai, vai, fala Fala aí Fala aí Fala aí Yeah, yeah, yeah E conectem-se à minha página Qual é a tua página? A página do Facebook Que é Atropina DKD No Instagram também Atropina DKD No YouTube também Atropina DKD Só no TikTok que é mesmo Atropina O Bêbado Vais levar essa personagem de Bêbado até quando? Olha, na verdade Não, não Não, é assim Eu também tenho um lado, né Que agora Agora também tô Tô numa formação de Cinematografia Ok Boa Também aí Para o Daniel Cineasta Yeah Yeah, yeah, yeah Então Eu não quero Eu não quero ser só cantor Mas a ver Eu quero ser também ator Ator Yeah, então Você já faz um trabalho semelhante a nível daquilo que você apresenta Nas tuas performances Nas tuas gravações Sim, sim, sim Então Vamos aí nesse caminho Ou seja, dentro desse elemento também te suicidou o interesse de Como se tuas Eu na verdade Eu na verdade Tempos atrás Eu já queria mesmo ser ator Tá sabe? A vida mesmo tipo Une as coisas Tá sabe? Yeah, une as coisas Yeah, une as coisas Yeah, une as coisas Yeah, yeah E agora tô aqui Tô numa aula e tal Pego mais uma aula Ou a gente paga mais Paga mais uma faculdade também Yeah Me formo Pra terminar Nunca te falaram que você tem A lírica Ou seja Às vezes Apresenta-se como o que? De um átimo caso Hum Não Não? Não Não? Não Você Você que pensa isso, né? Olha, Santiago Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Nós estamos aqui a terminar a conversa Com o Atropino Gente boa Quem sabe faz Tem uma performance única Letras interessantíssimas Do ponto de vista de engajamento Também vai dando passos largos Esse músico da nossa banda E você já sabe Pra quem sabe Tem espaço aqui no Portal Yeto É com Daniel Alfredo Ozevedo tava do outro lado Daniel Alfredo e Atropina Queres falar alguma coisa? Pra quem não me conhece Hum Não precisa me conhecer Oh É mentira Pra quem não me conhece Essa parte Pra quem não me conhece Tô aqui uma plateia Entre aspas, né? A ver aqui O seu amigo A ser entrevistado Pelo Dennis Boy Olha Pô, agora Abra o nome é Dennis Boy Eu sou o Dennis Boy Daniel Alfredo É Tanto faz A ver A ver Podes cortar Tamo juntos É boa Até a próxima Tchau Tchau